Muita gente diz que quer mais dinheiro, mas na verdade não quer tanto assim. Quer ver como é verdade? Imagine que hoje um amigo resolva te dar um presente, mas não é seu aniversário. O que você vai fazer? Você vai pensar em ir correndo comprar alguma coisa para dar de presente para ele também? Se você respondeu sim, você precisa assistir a esse vídeo para entender por que essa atitude pode travar a sua vida financeira. Eu sou Cintia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos sobre prosperidade. Segundo o livro Segredos da Mente Milionária, a causa número um que impede muita gente de ganhar muito dinheiro é não saber receber. A maioria das pessoas não é boa em receber e por causa disso acaba não recebendo. Receber costuma ser um desafio por diversos motivos e um dos principais é porque a pessoa não se sente digna ou merecedora. Essa síndrome permeia toda a nossa sociedade. A baixa autoestima deve fazer parte de mais de 90% da população e isso vem do nosso condicionamento. Por mais positivos que tenham sido nossos pais ou responsáveis, em geral nós acabamos carregando o sentimento de não estarmos o tempo todo à altura das suas expectativas. Por isso, nós não nos consideramos merecedores. Além disso, a maioria de nós traz o fator punição gravado na mente. existe o condicionamento de que quando fazemos algo errado, seremos punidos? Quando você era criança e fazia algo errado, você era castigado pelos seus pais ou pelos professores? O condicionamento da punição está tão impregnado na nossa mente que mesmo que não haja ninguém por perto para nos castigar quando cometemos um erro ou quando simplesmente não somos perfeitos, nós punimos a nós mesmos sem perceber. Na sua infância, quando você se comportava mal, você perdia alguma coisa. Você não ganhava sobremesa, ou não podia assistir TV, ou não podia brincar. Hoje, quando você se comporta mal, o castigo é não ganhar dinheiro. Isso explica por que algumas pessoas sabotam o próprio sucesso de modo inconsciente. Não é de se admirar que as pessoas tenham dificuldade em receber, mas no livro Segredos da Mente Milionária, o autor ensina algo que talvez faça você se sentir melhor. Ele diz que no fim das contas, não importa se você se sente merecedor ou não, pois você pode enriquecer de qualquer forma. Muitas pessoas ricas não se consideram altamente merecedoras. Na verdade, uma das maiores motivações para alguém fazer fortuna é justamente poder provar o próprio valor a si mesmo e aos outros. Mas ele comenta que enriquecer para atestar a sua capacidade pessoal talvez não torne a pessoa feliz. Então é melhor conquistar a riqueza por outros motivos. E ser ou não ser merecedor é apenas uma historinha inventada pela sua mente. Nada tem significado, exceto aquele que nós mesmos damos as coisas. Deus não sai carimbando a testa de cada pessoa que acaba de chegar ao mundo como merecedor ou não merecedor. Ninguém coloca esse rótulo em você. É você mesmo que faz isso. Se você diz que você é merecedor, então você é. Se você diz que não é, então você não é. Mas então por que as pessoas inventam a história de que não são merecedoras? É porque isso é da natureza da mente humana. Você já percebeu que um cachorro não se preocupa com essas coisas? Você consegue imaginar um cachorro dizendo Eu não vou roer esse osso porque eu não mereço? Dá pra imaginar? Não, né? Cachorros nunca fariam isso. Somente nós, os seres mais evoluídos do planeta, conseguimos nos limitar dessa maneira. E uma árvore? Será que um carvalho pensaria que ele não vai crescer até 30 metros de altura porque ele não merece? Não, mas se um carvalho tivesse a mente de um ser humano, ele cresceria apenas 3 metros. Pra você internalizar o seu sentimento de merecimento, existe uma técnica que eu ensino lá no treinamento Mestres do Universo, que é a seguinte. Você deve submeter o seu consciente a repetições daquilo que você quer para que vá aos poucos internalizando também no subconsciente. É assim, você vai escrever uma frase ou um texto com aquilo que você quer reprogramar e você vai ler essa frase ou esse texto todos os dias. Você pode escrever um post-it ou um cartão ou mesmo um cartaz se você quiser e pode colar no seu quarto ou colar lembretes na agenda, colocar lembretes na agenda do seu celular. O que importa é você ler todos os dias essa frase, se possível mais de uma vez ao dia. Aos poucos você vai internalizar essa nova programação para se sentir merecedor. Ao ler isso todos os dias você vai reprogramando o seu cérebro. No começo você vai ler o texto e você não vai acreditar naquilo. É normal, mas com o tempo você vai passar a se convencer dessa nova realidade. Se você chegou até aqui, eu proponho um exercício. Você vai escrever nos comentários Eu mereço ter... E escreva o que você decide a partir de agora que você é merecedor de conquistar. Eu mereço prosperidade. Eu mereço ganhar o dobro do meu salário. Eu mereço a minha casa própria. Escreve o que você merece. Depois lembre de anotar isso em outro lugar, como em um post-it, em um cartão ou nos lembretes para você olhar várias vezes até internalizar. Não é uma questão apenas de declarar ao universo o que você merece. Você pode realmente aprender a atrair isso para a sua vida. Dentro do treinamento Mestres do Universo, você vai descobrir como ser alguém capaz de transformar desejos em realidade. Mais do que desejar prosperidade, você vai aprender a se tornar um imã para a prosperidade. Mais do que desejar felicidade, você vai aprender a cultivar a felicidade dentro de si e atraí-la para a sua vida. Nesse momento você pode estar pensando que você já tentou de tudo e que nada funcionou. Ou que a lei da atração parece algo distante da sua realidade. Mas eu te pergunto, você já se deu a oportunidade de ser guiado por quem realmente entende do assunto? De mergulhar profundamente nas técnicas que transformam sonhos em realidade? Se não, essa é a sua chance. O treinamento Mestres do Universo é o resultado de anos de estudo, prática e resultados comprovados. Nele você não apenas vai aprender a teoria por trás da lei da atração, você vai viver a lei da atração. Vai entender de uma vez por todas como se alinhar com as vibrações do universo para criar a vida que você sempre quis. Então, se você sentiu um chamado, se algo dentro de você se iluminou com a possibilidade de finalmente desbloquear o seu potencial ilimitado, eu te convido a tomar uma decisão agora. Dê a si mesmo a permissão para ser grande, para ser abundante, para ser um verdadeiro mestre do universo. Comece a viver a vida que você sabe, no fundo do seu coração, que você merece viver. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Clique no primeiro link da descrição e eu te encontro no treinamento Mestres do Universo. Você pode testar por sete dias, ele tem sete dias de garantia, então não tem motivos para não aproveitar. E aqui no canal eu também tenho trazido diversos vídeos gratuitos para desbloquear a sua vida. Eu trago conteúdos gratuitos todas as semanas. Já são centenas de vídeos grátis. Eu quero te ajudar. Tudo o que você precisa fazer é assistir. Vou deixar aqui uma indicação de playlist, uma lista de vídeos grátis para você desbloquear a sua vida. Até! Tchau, tchau! Tchau, tchau!